Música Há um ditado indiano que diz, abre aspas, Tudo o que existe no mundo está descrito no Mahabharata. E se não está no Mahabharata, não existe em lugar algum. Fecha aspas. O ditado expressa a importância que essa epopeia clássica indiana tem para aquele povo, 15 vezes maior que a Bíblia, contendo 90 mil versos que começaram a serem escritos no século VI a.C., sendo terminado mais ou menos entre os 700 e 800 anos depois. O Mahabharata contém as tradições orais, históricas e místicas, que contam a formação do povo indiano, que seria descendente de um ancestral incomum conhecido como Bharata. A narrativa traz a luta entre dois povos-primos pelo poder, os Pandavas, que representam o lado da luz na guerra, e os Kauravas, que representam o lado da escuridão. Um dos trechos do livro é bem conhecido no ocidente. Trata-se de Bhagavad Gita, ou Canto do Senhor. Esse senhor é Krishna, o líder dos Pandavas, que é o povo que representa o lado da luz. É no Bhagavad Gita que aparece a maior parte dos conceitos da filosofia hindu, incluindo o diálogo entre Krishna e Arjuna. Krishna é a representação de Deus, e Arjuna, um guerreiro, o questiona para saber melhor quem é ele, e Krishna responde com frases como São essas respostas que inspiraram Raul Seixas e Paulo Coelho, a escreverem as frases da letra de Gita, resumindo o que seria Deus para os hindus. Aliás, resumir histórias é o que fazemos aqui no canal 1MPB. Sim, cada vídeo requer bastante pesquisa e bastante dedicação para editar. E se você está gostando do que está vendo até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dê like nesse vídeo, assista os nossos outros vídeos e dê likes em cada um deles também, e claro, nos ajude a compartilhar o trabalho. Isso é muito importante para que continuemos a fazê-lo aqui no YouTube. Voltando à Kansanguita, a doutrina hinduísta ensina a princípio que Deus está em todas as coisas da natureza, não está em um só lugar, e não é um determinado ser ou pessoa. Deus, para os hinduístas, é a própria natureza. Para o hinduísmo, Deus está em tudo o que o homem tem acesso, inclusive dentro do próprio homem, pois o Deus está no homem porque o homem é parte de Deus, mas o homem não está em Deus, porque Deus vai muito além do que o homem é. O conceito panteísta faz parte da doutrina hindu. No dia que Raul leu Bhagavad Gita, ficou tão impressionado que adormeceu com o texto na cabeça e ao acordar, estava com várias frases prontas, chamando Paulo Coelho para ajudá-lo a terminar a letra. A canção foi lançada primeiramente em 1974 num compacto simples, cujo sucesso resultou na venda de 600 mil cópias. Um videoclipe, produzido pela Globo para ser passado no Fantástico, é o primeiro em cores a fazer sucesso na TV brasileira. Em 2009, Gita foi escolhida entre uma das 100 melhores canções da história da música brasileira, ficando em 72º lugar na lista da revista brasileira da Rolling Stone. Gita, ouça a canção pelo link que está na descrição do vídeo. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo, procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta Por que é que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Não falo de amor quase nada